Ah, eu quero muito ir pra praia. Eu também. Olha só a paisagem que eu pintei. Quero me deitar ao sol, sentir a brisa do mar, ouvir o som das ondas. Sammy, você sabia que dá pra ouvir o mar numa concha? Sério? Vou conferir. Ah, isso deve servir. Uau, é verdade! Ei, tem alguém aí? Não há ninguém aqui. Santo macarrão! Sammy, o que você fez? Era a última folha de papel. Onde eu vou pintar agora? Su, a concha do mar está falando. Hum, é só uma concha normal. Bem, eu tenho uma ideia. Su, o que você está tramando? Ela vai te comer viva. Olá, pessoal. Hoje vamos pintar nestas conchas. Pintar nelas? Isso nem é possível. Claro que sim. No final, teremos algo em comum e muito bonito. Nós vamos pintar aqui e aqui. Eu planejei decorar três conchas hoje, mas só encontrei duas. Sammy! Sim, você me chamou? Sim, Sammy. Eu preciso da sua ajuda. Você pode procurar outra concha pra mim? Um momento. Eu não sou um grande especialista, mas isso se parece muito com uma concha. Eu preciso de uma concha lisa. E isso não vai ser fácil, mas eu posso tentar. Enquanto o Sam procura, vamos começar com a primeira concha. Pegue uma paleta e coloque a cor necessária. Vamos começar com a cor da base. Bem aqui. Vamos aplicar uma fina camada de tinta, espalhando uniformemente. Que tal? Legal, não é? Vamos acelerar um pouco o processo. Venham comigo. Agora vamos levar uma tinta de cor viva e aplicá-la em pequenas pinceladas. Vush! Vush! Alguma ideia sobre o resultado final? Hum, como será que o Sema está se saindo? Hum, onde é que esta concha pode estar afinal? Vamos fazer uma busca. Ah, 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 aqui. Hum, não. Talvez aqui. Hum, nada. Paçoca, me diga, você pegou a concha? Ah, você não está me ajudando. Eu acho que a nossa futura paisagem está tomando forma. Mas parece que vamos precisar de mais tinta azul. Vamos decorar o céu com nuvens fofas. Ei, pessoal, deem o joinha se vocês gostam desse tipo de artesanato. Ficaremos muito felizes. Olhem só a bela paisagem que desenhamos. Nesta fase, a nossa pintura parece inacabada. Por isso, queremos acrescentar uma coisa aqui. Vocês conseguem adivinhar o que é? Eu vi um desses durante a nossa viagem para a praia. Espero que se pareça mais ou menos com o que eu vi. Eu não sou uma grande artista. São traços delicados assim. Muito bem! Me lembro de que havia uma casinha por perto. Ah, quem me dera poder voltar àquele lugar! Muito bem, estou terminando o esboço. Daí podemos começar a colorir. E aí Últimos detalhes. E aqui. Acho que as janelas vão ficar muito bonitas. Uma vai aqui. Perfeito. E mais duas. Aqui e aqui. Agora vem o toque final. Literalmente. Oh, Samy. Oh, Sue. Você achou a concha? Ah, ainda estou procurando. Entendi. Quer ver o que eu pintei? Uau! Isso é fantástico, Sue. Obrigada, Samy. Amigos, curtam o vídeo se vocês também gostaram da pintura. Eu vou seguir procurando. Hum, para encontrar uma concha, é preciso pensar como uma concha. Acho que não está funcionando. A concha poderia ter voado para as ilhas? Então vou encontrá-la. Enquanto isso, vamos para a segunda concha. Espero que o Sam encontre a terceira até eu terminar. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Uh, isso foi muito mais rápido agora. Só estou dando os últimos retoques. Bem, pessoal, prontos para ver o resultado final? Hum, aqui eu definitivamente encontrarei essa concha. Hum, acho que preciso de ajuda. Ah, arroi, mãos no confesso. Tragam-me a concha do mar. Hum, não há concha nesta ilha ou no mar. Então, onde será que ela está? Então, Samy, você finalmente encontrou a concha? Não, Sue. Eu procurei por toda a casa e naveguei por todas as ilhas próximas. É mais fácil encontrar uma arca do tesouro do que a sua concha, Sue. Uma arca do tesouro? Bingo! Foi ali que eu coloquei ela. Eu passei tanto tempo procurando por ela. Desculpa, Samy. Eu tinha esquecido. Pessoal, vamos para a terceira concha. Eu aceito suas desculpas. Foi divertido mesmo assim. Estou feliz que você teve uma pequena aventura, Samy. Pronto. Samy, isso te lembra alguma coisa? Ah, entendi. É um polvo. Mas eu acho que falta alguma coisa. Deixa o Samy Vador dali dar uns toques. Uhum. Sue, acabei. Uau, Samy. Ficou espetacular. Amigos, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curti-lo e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.